Essa galera vai se ligar Me dizia, mas eu vou ouvir assim do lado da minha Nossa energia, mas eu vou ouvir É uma grande A bichora tem a põe da missão A senhora é de Tires Eu fui branco, mané Canta a nome de Ricardo Do meu coração Fez uma droguinha Dona da roca Joaquina ensinou Que a caixa é pra matar esse calor A que eu sei patroa, me tem que ver a alegria Eu não amei da sua vida, não não Eu vou servir felicidade Olá, amor A que eu sei patroa, me tem que ver a alegria Eu não amei da sua vida, não não Eu vou servir felicidade Olá, amor Eu tenho a minha vida, eu tenho a apoiar Dessa hora, se ele deixar Eu vou fazer o�� Eu vou fazer o deterioro Esseanianianianianianianijão Se chegar aqui, qual é o projectsho Eu amo Eu tenho um lugar Eu tenho a ser e não vou E a festa do Pernambuá E é muito É muito bem o meu irmão É muito bem o meu irmão E é muito bem o meu irmão É muito bem o meu irmão E o meu irmão Foi para o meu irmão Foi assim Foi aqui Foi para a Galó Foi pra gente ver E a festa É pra matar Foi pra gente ver É que o meu irmão É da festa da vida Foi a alma da morte Foi a fila da vida E a festa É pra matar E a festa É uma festa É uma festa Foi a vida que você não morava Foi a vida que você não morava Foi a vida para que você não morava E a festa de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música